que é a dupla troca. A dupla troca está aqui do ladinho. É a reação mais popular para a inorgânica, em particular, porque é a reação onde a gente tem, por exemplo, as neutralizações. Na dupla troca, a gente vai encontrar, por exemplo, substâncias compostas. Vou colocar aqui, duas substâncias compostas. Dois compostos no início. Início, outros dois compostos no fim. Então vou colocar dois compostos no início, diferente de dois compostos no fim. Compostos, ok? Lembrando que compostos são substâncias compostas. Substâncias formadas por mais de um elemento. Observem, por exemplo, o exemplo que o professor deu na aulinha. KCl é uma substância composta. AgCl é outra substância composta. AgNO3 é uma substância composta. KNO3 é outra substância composta. Então, a dupla troca acontece assim. Ela é uma troca de substâncias compostas. Por isso que eu não posso chamar de simples troca. Haja vista que simples troca é uma troca de substâncias simples. Aquelas formadas por apenas um elemento. Tudo bem? Uma coisa muito importante e que a URDS adora cobrar em duplas trocas é quando... Olha só, preste bem atenção. Quando ocorre e quando não ocorre oxirredução. Dupla troca nunca vai acontecer com oxirredução. Como o professor está mostrando aqui embaixo para vocês, a dupla troca é uma troca de casais, literalmente, de pares. Por exemplo, KCl é um cátion e um ânion. AgNO3 é um cátion e um ânion. Quando a gente coloca os dois juntos, o que acontece é só uma troca, um troca-troca. Ou gostei do teu cátion e eu gostei do teu ânion, então vamos trocar. Funciona assim, literalmente. O potássio vai ficar com o nitrato e o Ag vai ficar com o cloro. Eles trocam de parzinhos. O cátion troca de lugar com outro e o ânion troca de lugar com outro. Então é uma reação super fácil, onde vocês só precisam trocar os pares. Vamos trocar assim. Ou então, vamos trocar assim. Tanto faz. Vocês sempre vão ter os produtos diferentes ali no final. Tudo bem? Então essa é a reação de dupla troca. Eu vou mostrar para vocês agora alguns indícios de quando ocorre e quando não ocorre dupla troca. Que isso é uma coisa um pouco mais profunda da inorgânica. E não é comum de cair em prova, tá? Isso é interessante. Mas quando eles querem fazer assim, uma questão impossível de inorgânica. Aí eles fazem isso. Existem três formas diferentes para nós prevermos uma reação de dupla troca. Vocês encontram isso ali na página 40. Bah, pessoal. Isso cai bastante. Infelizmente. A gente tem que cuidar. Mesmo. Tá? Ah, mas você acabou de dizer que não cai muito. É. A determinação não cai muito mesmo, não. Mas, infelizmente, a precipitação de sais cai muito. Inclusive, a Amanda fez uma pergunta sobre a questão do ITA do ano passado, se não me engano, que tá no livro de vocês, é a última questão. E ela perguntou, como é que eu vou fazer essa questão? Hum, não tem escapatória. Tem que saber essa tabelinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, essa tabelinha aqui, a tabelinha de precipitação de sais, a prova cobra bastante. Tá muito confuso o teu discurso, eu não entendi nada. Então, eu vou tentar deixar ele mais linear e didático, ok? Bom, estamos vendo as duplas trocas. As duplas trocas não são reações de oxirredução, porque os íons apenas trocam de pares. Os cátions trocam de lugar entre si e os ânions trocam de lugar entre si. Com o tempo, os químicos perceberam que existe como prever quando vai acontecer uma dupla troca ou não. E os três fatores que são, digamos assim, aspectos de previsibilidade, são, primeiro, formação de água. Quando puder haver formação de água, ó, tá ali, ó, tópico 1. Tá vendo? Se puder haver formação de água nesse processo, isso vai condicionar uma dupla troca. Tipo, formar água. O formar água é o mais fácil deles, porque explica, por exemplo, a reação base. Por que que ocorre uma reação base, de base ácido, sal e água? Vocês vão encontrar isso no material. Tem uma questão maravilhosa no livro que pergunta assim, ó, por que que acontece uma reação de neutralização? Todo mundo se atira a falar do ácido, da base que se consome, mas não é essa a explicação. A explicação é essa, ó. A natureza sempre tende ao, desculpa, estável. Exatamente. O que que é estável? Estável não é deixar esse apagador no ponto de maior energia potencial. O estável é deixá-lo no ponto de menor energia potencial. A menor energia potencial indica estabilidade pras coisas, pra matéria, pros corpos. E a substância que vai conter menor energia potencial por ser mais estável, e a prova disso é a sua grandissíssima quantidade no planeta Terra, tem muita água no planeta Terra, sim ou não? É porque o planeta Terra propicia condições estáveis para a substância água. Então, em poucas palavras, funciona assim. Onde puder haver formação de água, haverá formação de água. E uma das formas onde pode haver formação de água é na base. Ó, base mais ácido dá sal mais água. E a questão perguntava. Ah, por que que a neutralização, ela acontece? Porque a água é uma substância muito estável. E onde puder haver formação de substâncias muito estáveis, as reações químicas acontecerão para formá-las. Então, a explicação para que haja uma neutralização é, porque há formação de água, que é uma substância molecular pouco ionizada. A gente sabe que a água é H2O, não é H+, nem OH-. Então, só para que vocês lembrem, queridos, por que que, por exemplo, o NaOH reage com HCl? Ah, porque um é ácido e o outro é básico. Eu concordo contigo, mas e por quê? Ah, sei lá, porque é assim. Não, é porque a base tem o OH e o ácido tem o H. E se tu olhar bem, H e OH é tudo que tu precisa para formar o quê? Água é estável? Se ela é estável, onde puder haver formação de água, formar-se a água. Então, eis a questão dessas reações. Esse é um tipo de aspecto ou ferramenta, é um gatilho que os químicos usam, pensemos assim, para identificar. Está ali. Aqui vai ter reação. Por quê? Porque aqui pode se formar água. Tudo bem? E é por isso que a gente sempre conversou, né? Tudo que sobra é o que a gente chama de sal. Está vendo? NaCl sobrou, sobrou é o sal. Então, essa é a primeira forma de reação de dupla troca. A segunda forma de reação de dupla troca, ela é a mais chata. Formação de produto insolúvel. A gente percebeu na química, isso é empírico, foi se fazendo a reação e se percebeu. Esse reage por dupla troca com esse. Por quê? O que tem de comum nessa reação com as demais? Ah, nessa reação se forma produto insolúvel. O que é produto insolúvel? Vou mostrar para vocês. O professor gravou um videozinho para tu ver. Prestem bem atenção nos vídeos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui o primeiro, que é bem fácil. Não sei se vocês conseguem enxergar ali. Ah, não. Esse aqui não é. Putz, droga. Baixa as travas. Para aí. Não. Cadê? Aqui. Achei. Esse aqui. Agora foi. Certo? Então, está aí. Olhem esse vídeo aqui. Ele está misturando duas coisas aqui. O primeiro é... Soda cáustica. N-A-O-H. Está vendo? Ah, escreveu ali? Escrevi em cima. Desculpa, pessoal. Eu falo sozinho às vezes. Sei que isso é um problema. E o segundo é sulfato de cobre. Esse a gente já usou em aula, né? Ó, sulfato de cobre. Eu ia fazer isso em aula, mas é que... É meio perigoso usar soda cáustica assim, em público. Então, eu preferi não arriscar. Então, achei um vídeo com isso. Quando ele... Olha só o que vai acontecer quando a gente mistura os dois. Isso é uma reação de dupla troca. Por que é dupla troca? Ó, N-A+, OH-, Cu-2, SO4-2. Vocês viram o que aconteceu ali? Dá para enxergar isso aqui? Sim ou não? Isso aqui é o quê? Porque quando ocorre o troca-troca dos íons... Ó, fez o troca-troca dos íons. Se formou, como ele está mostrando aqui, hidróxido de cobre. Hidróxido de cobre é um hidróxido insolúvel. Ué, sumiu. O hidróxido de cobre é um hidróxido insolúvel. Porque as bases solúveis são bases do grupo 1 e grupo 2. Como o cobre não está no grupo 1 e no grupo 2, é uma base insolúvel. Então, tu vai ver um monte de sólido começando a se formar dentro da solução. Indicando, primeiro, se houve uma mudança, é porque ocorreu reação química. Porque reação química é identificada por mudanças. Segundo, por que aconteceu essa dupla troca? Aí o pessoal olha. Vamos anotar as características. Ó, precipitou. Então, a precipitação talvez seja um indicativo de duplas trocas. E é, como vocês vão ver no próximo vídeo também. Tem vários tipos diferentes de precipitação. É bem bonito essa parte da química. Deixa eu ver se eu acho o outro aqui pra ti. Eu acho que esse aqui é chuva... É, esse é bem legal. É iodeto de potássio, se eu não me engano, com nitrato de chumbo. Ó, ele coloca aí iodeto de potássio, que é o CAI. Ele misturou aqui dentro d'água, tu deve ter percebido isso. E ele colocou aqui, se eu não me engano, nitrato de chumbo. Dois. Assim. Como é que eu vou saber se vai ou não acontecer reação? Olha ali, ó. Observa que, conforme vai caindo, vai ficando um sólido aqui dentro. Isso aqui é um sólido. É tipo uma areia, se tu começar a observar. E ele vai começar a se depositar aqui embaixo. Ele não tá sólido aqui, ó. Não tá sólido. Sabe o que é isso aqui? Ó, formou-se nitrato de potássio mais iodeto de chumbo. E o iodeto de chumbo é, deixa eu colocar aqui o coeficiente, insolúvel. Cloreto subbrometo iodeto de chumbo, de prata e de mercúrio, como havíamos conversado, são insolúveis em água. Então, a formação de um precipitado insolúvel sempre vai levar a, justamente, reação de neutralização. De, desculpa, dupla troca. Até dá pra fazer uma brincadeira com essa reação depois. Eu acho que eu peguei a segunda parte do vídeo. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é. Para aí. Acho que é essa aqui, ó. Ó, ele faz uma coisa que é bem legal. Eu não conhecia essa. Ele pega e esquenta pra aumentar o coeficiente de solubilidade, né? Do iodeto de chumbo. Aí ele se dissolve em água, tu viu? Ó, deixou de ficar amarelo. Vocês perceberam isso? Aí ele faz um processo chamado de resfriamento, de super saturação. Olha que bonito. Aí tu leva pra geladeira e baixa a temperatura bruscamente de novo. Aí os cristais que estavam dentro d'água, eles vão voltar, porque na temperatura ambiente ele não, ó, ele não é aquoso. Ele é sólido, tá vendo? E aí ele se recristaliza em formas maiores. Aí parece uma chuva de ouro. Por isso que o nome é Golden Rain, né? Que é chuva dourada. Fica bem bonito, ó. Dá pra fazer em casa, se vocês quiserem, se tiverem nitrato de chumbo. Quem aqui, né, pessoal, não tem? Olha aí. E essas coisinhas são todos cristalzinhos sólidos que se formam. Então, a precipitação, pessoal, tá dentro da categoria, o nível impossível das questões de inorgânica. E, infelizmente, não posso te deixar ir pra prova sem saber os principais. Tem que saber quais são os principais sais insolúveis. Oi, Ana. A cor é a do iodeto. A cor é a do iodeto, exatamente. O iodeto é que faz... É que já mexeu no cronômetro, já mexeu em tudo sozinho. Não, é que eu gravo a tela. Daí, como eu sou meio pateta, às vezes eu aperto nos negócios errados, daí, né, aconteceu isso. Nem vi o que aconteceu, mas tudo bem. Então tá, queridos. Deixa eu mostrar uma coisa que é muito importante ali que a Ana falou. E eu queria que vocês cuidassem, tá? Eu vou marcar aqui alguns que eu preciso que vocês memorizem. Porque isso é uma decoreba sem tamanho. Porque muita gente fica aflita esperando assim, ó. Ah, onde é que eu aplico o triângulo retângulo? Como é que eu faço Pitágoras? Não tem fórmula. Não tem fórmula. Funciona empiricamente. É aquela coisa, ó. Joguei, medi o tempo que levou pra cair pra calcular a velocidade do meu objeto. Dali eu crio, né, enfim, as associações. Isso se chama ciência positivista empírica. A gente aplica as, enfim, reações e anota os resultados. Infelizmente, não existe fórmula pra isso. Portanto, eu vou tentar diminuir um pouquinho o teu trabalho, mas eu vou precisar de alguns. Fala lá de uma vez quais são. Vou te mostrar. Preciso que tu saiba de... Vamos lá. Nitratos. Marca bem grande assim, ó. Nitrato. Marca pra mim ali, ó. Nitrato. Faz uma marquinha pra mim. E marca em todos. Tá vendo? Tá na página de número 39. 40. 40, desculpa. Página 40. Ali onde fala em nitrato, tu vai circular nitrato e vai marcar todos. Todos os nitratos são solúveis em água. Não interessa quem esteja com nitrato, vai ser solúvel em água. Por exemplo, nitrato de potássio, solúvel em água. Nitrato de chumbo, solúvel em água. Cai demais. Sério. Não dá pra ir pra prova sem saber. Outro que cai o tempo inteiro, assim, a revelia, o pessoal não poupa o aluno, é o cloreto, brometo e odeto. Que são justamente os halogênios, né? Halogênios caem muito também. Deixa eu marcar aqui, diferente aqui pra ti. Ó, nitrato ali, fechou, todos. Tá aqui, pronto. Agora o de baixo ali. Eita, para aí. Ai, 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 que mangolão. Já são 11. Já são 11? Cadê o despertador? Ele despertou baixinho. Ah, entendi, entendi. Para agora, já amei o aluno. Ah, obrigado, querido. Beleza. Tá, já vou parar. Tá, então nitratos aqui, todos são solúveis. Esses aqui tem que saber, pessoal. Tem que saber. Cloretos, brometos e odetos. Passam, assim, ó. Esses aqui brotam nas questões de inorgânica. É, chega a ser triste, com pena na luz. Mas tem que saber, não adianta. Os insolúveis são prata, chumbo e mercúrio. Só o Ita cobra mercúrio. As provas cobram prata e chumbo. Cloreto de prata, brometo de prata, iodeto de prata, cloreto de chumbo, brometo de chumbo ou iodeto de chumbo, como tá no quadro, são todos, ok? São todos insolúveis. Então marca pra mim ali, ó, prata e chumbo, que são os mais importantes. Ah, eu não entendi. Ó, iodo com chumbo é insolúvel. Foi o que tu viu no vídeo. Aquele monte de cristal amarelo que se depositava era iodeto de chumbo. Tá aí o mercúrio. Ah, o mercúrio só cai no Ita, pessoal. Se vocês forem fazer Ita, vocês guardam o mercúrio. Se não... Oi, Amanda. Cada cristal vai ter uma cor diferente. Pode ser branco também, né? Então depende muito da estrutura cristalina do cristal. Mas cada cristal, tu vai ver sólido. Então é fácil de perceber, porque tu tem um líquido, tu vai perceber um corpo heterogêneo sólido na solução. Tudo bem? Sulfatos. Tem que saber sulfatos também. Sulfatos são muito importantes. Sulfatos, ok? Ó, sulfato. Marca pra mim sulfato. Esse aqui é a urx cobra todo ano, tá? Não tem como escapar. Cálcio e bário. Se houver capacidade de memorização, de guardar o chumbo, guarda o chumbo pra mim também. Mas os dois que a urx sempre cobra, inclusive foi questão desse ano da urx e do Enem, sulfato de bário. Então sempre que o sulfato estiver ligado com cálcio ou com bário, ele não vai ser solúvel em água. É legal lembrar, inclusive, que sulfato de cálcio, como a gente já escreveu, é o giz. E o sulfato de bário é um contrastante de radiografias e tomografias. Exatamente aí que caiu no Enem. Então, o que que acontece? Quando tu vai fazer uma tomografia, eles mandam tu ingerir uma solução, que é um troço horrível, que vem rasgando na garganta, chamada de sulfato de bário. O sulfato de bário entra no teu estômago, vai pro teu intestino grosso, delgado, e aí tu tira lá a radiografia. E aí tu tem uma radiografia perfeita de todo o teu intestino, todo o teu sistema digestivo. Por quê? Porque ele é insolúvel em água. Então, do jeito que tu engole, tu espele ele. Se um báriozinho se soltar, vocês vão, infelizmente, falecer. Porque o bário é um dos venenos mais perigosos e letais que existem na natureza. Tudo bem? Mas a gente pode tomar sem problemas, porque o bário, ele é, junto com o sulfato, sulfato de bário, insolúvel em água. Não esqueçam do exemplo da tomografia, que cai bastante nas provas. Bom, e pra finalizar, eu só vou te pedir os carbonatos. Aqui, ó, carbonato também é muito importante. Marca pra mim carbonato. Somente o grupo 1 é solúvel em água. Se não, pessoal, eles vão perguntar uma coisa super simples pra vocês. Por que nós não somos anêmonas? Por que nós não somos invertebrados? Porque a gente tem um exoesqueleto. Ó, legal, maravilha. Mas e por quê? Ué, porque sim. Não, o nosso esqueleto, nossos ossos, são formados por íons, por sais. E o nome do sal é carbonato de cálcio. Sal não é solúvel em água? Depende. Como vocês estão acabando de ver aqui. Alguns sim, outros não. Os carbonatos, em particular, que caem muito por causa das cascas do ovo, das conchas e tal, dos corais no mar e dos nossos ossos, eles só são solúveis se forem do grupo 1. Se não forem de metais do grupo 1, são insolúveis. Então, por que eu tomo água e meus dentes se mantêm, não se dissolvem? Porque se meus dentes fossem feitos de carbonato de sódio, tipo cloreto de sódio, né? Carbonato de sódio, eu tomaria água uma vez só. Porque eu tomaria água e os meus dentes se dissolveriam na água. Ficaria banguela. E aí começaria, literalmente, a virar, sei lá, enfim, como eu falei pra ti, um porífero ou uma coisa do tipo. Certo? Então, até aí, queridos. Carbonato de cálcio é insolúvel, são os nossos ossinhos. Não esqueçam. É o último que eu vou te pedir, mas cai muito. Saúde. É o equilíbrio químico. Acontece um pouco a ionização, a dissociação dele é muito, muito pequena. Mas acontece, a prova disso é que nós crescemos e o nosso esqueleto cresce também. Porque a gente vai trocando cálcio ao longo do tempo. É uma reação de equilíbrio químico. O cálcio, ele acaba se separando em Ca2 mais Ca3, muito pouco. Como é um sistema fechado, essa reação entra em equilíbrio químico. Então, por isso que é importante que tu ingira muito cálcio na alimentação. Se tu ingerir bastante cálcio, tu vai ter excesso de cálcio mais 2. E para manter esse equilíbrio, a reação tende a deslocar para o teu dente, para os teus ossos. Mantendo assim o teu exoesqueleto mais forte e estável. Tudo bem? E queridos, para finalizar, um que não é importante. Deixa eu só escrever aqui embaixo então. Uma outra forma de verificar uma dupla troca é com a formação de produtos insolúveis. Produtos insolúveis. E a última então é justamente a formação de produtos voláteis. Essa aqui nunca cai, tá pessoal? Pode ficar tranquilo. Mas a do meio aqui é essencial. Produtos voláteis. Essa é uma outra forma de perceber que vai haver uma reação de dupla troca. Então, quem são os produtos voláteis? Bom, olha, eu não lembro de uma questão da URG sobre isso, tá? Você é bem franco. Então, se eu fosse vocês, vou ser bem franco agora, não daria tanta importância assim para essa parte. Agora, se vocês forem fazer a CAF, tem que cuidar. Não tem como esconder nenhum conteúdo, conhecimento é omitido da CAF. Então, como funciona? Bom, compostos voláteis. Não existem sais voláteis. Todos os sais são fixos. Eles não evaporam. Ou fecha o saleiro, senão vai evaporar. Não, tu nunca ouviu falar isso porque é sensato. O sal, ele faz uma ligação muito forte e não evapora. Agora, existem algumas bases, na verdade, uma base em particular, que é a única base que evapora. E essa base pode aparecer em uma ou outra questão. A gente já conversou sobre ela, que é o hidróxido de amônio. É a única base que existe volátil. Ela evapora. Ela é um pozinho branco. Tu mistura em água e forma uma solução. Se tu deixasse a solução aberta, é como se tu estivesse sentindo o cheiro de um limpa-forno, tintura para cabelo, que tem hidróxido de amônio. É um cheiro muito forte, muito intenso, porque ela evapora bastante. Ok? E ácidos? Quais são os ácidos voláteis? Então, isso aqui é um problema, né? Porque, pá, não é tão importante assim. Eu vou ser bem franco. Se eu te desse dica de um só, que é volátil e vale a pena saber, seria o ácido nítrico. Porque nós, químicos, nós sabemos do perigo do ácido nítrico. Tu não pode deixar ele aberto, em hipótese alguma, num laboratório químico, porque ele começa a evaporar e aí tu chega aí, inala e já era. Porque ele é extremamente perigoso e tóxico. Mas quais são os ácidos voláteis? Os que não são fixos. Por exemplo, tu, sei lá, vinagre. Vinagre não é volátil. É ácido acético, não é volátil. Ácido sulfúrico, que é água de bateria, não é volátil. Ácido fosfórico, ácido clórico, perclórico, nenhum destes evapora. Agora, os hidrácidos evaporam. Ácido clorídrico evapora bastante. Tem que fazer sempre reação química dentro da capela, né? Que não é o nosso ambiente de oração na química. É aquele lugar que tem exaustão para sair os gases do laboratório, ok? O ácido carbônico não é relevante. E o ácido nítrico, esse sim. O carbônico não é relevante porque ele é muito fraquinho. Ele não causa nenhum mal, assim, digamos, para quem está perto. Mas os hidrácidos, que são fortes. No caso, clorídrico, bromídrico e iodídrico, sim, podem causar problemas. E o ácido nítrico também. Então, em pouquíssimas palavras, se eu pudesse abusar da tua memória e te pedir um só, eu te pediria só esse, nítrico. Que é o único que pode cair, que é um composto volátil. Certo? Então, essas são as formas para as duplas trocas. O que é imprescindível de conhecimento, né? A gente saber, memorizar, guardar. Produtos insolúveis. Vai cair. Isso eu aposto com vocês. Vai cair no Enem? Vai. Vai cair na URX? Vai. Vai cair um carbonato de cálcio? Eles vão perguntar. Ah, é solúvel ou insolúvel? É só lembrar que uma casca de ovo não se dissolve em água. E os meus ossos também não. Por quê? Porque carbonatos só do grupo 1 são solúveis. Oi, Gustavo. A solubilidade, ela depende de várias coisas da substância, querido. Por isso, não existe uma regra ou fórmula para determinar isso. Depende, por exemplo, da estrutura cristalina do sal. Depende de quantos íons formam o sal. Depende da energia de ligação do sal. Não, da concentração não. Depende, basicamente, da energia de solvatação do sal, da água para com o sal. Não tem como saber. É por isso que a gente decora mesmo. Todo químico, ele pega assim, ó. Que sal é esse aí? Ah, esse aqui é um brometo de chumbo. Ah, é insolúvel. Ué, como é que tu sabe? Porque eu decorei a tabelinha. Eles te dão, às vezes, quando eles querem que tu calcule o quão solúvel é insolúvel, aí tu tem que ter um dado. Porque eu não sei, por exemplo, qual é o coeficiente de solubilidade do chumbo. Eu não faço ideia do iodeto de chumbo. Agora eu sei que é baixo, porque ele é insolúvel. Então deve ser uma quantidade pífia de gramas que se dissolve em água. Então se eles quiserem que tu calcule isso, eles vão te dar uma tabela com dados para que tu faça essas relações. Agora as provas em inorgânica, eles só querem saber quem é e quem não é solúvel. Querem saber por que tu é um vertebrado. Porque as minhas células, meu tecido ósseo, formam carbonato de cálcio. E se elas formam um carbonato de cálcio, carbonato de grupo 1 apenas é solúvel. Todos os outros insolúveis. Tudo bem? Queridos, então, por favor, atentem a isso. É bem importante. E uma outra observação que eu vou fazer aqui, a gente vai trabalhar isso bastante lá em equilíbrio químico, numa parte chamada de hidrólise salina. Só que, infelizmente, alguns exercícios de inorgânica fazem isso já pela gente. Ou seja, tem algumas questões de inorgânica que já pedem para o aluno saber qual é o caráter do SAIS. E, assim, essa questão, junto com as precipitações, tem caído demais, demais na URGS. Por exemplo, foi a questão mais difícil da URGS de 2018. Foram aquelas questões sobre o fluoreto que a gente teve no finalzinho, sobre equilíbrio químico com ácido fraco também. Foi a antepenúltima e a penúltima questão da URGS deste ano. Sempre vai ser assim. Certo? Então, eu peço, por favor, que vocês cuidem. Bá, pessoal, esse aqui tem que ser um postitão, assim, ó, no teu quarto, tipo, tamanho de um banner, porque vai cair. E é uma decoreba sem tamanho. Infelizmente, é assim. Mas eu vou tentar resumir para ti para ficar um pouquinho mais fácil. Funciona assim. Caráter do SAIS. Sal não é neutro. Existe, necessariamente. Existe o sal ácido, existe o sal básico e, obviamente, existe o sal neutro. Tá? Para a gente poder gastar menos ATP e ter mais facilidade nessa parte, a gente vai cuidar só o ácido e o básico. Quem não for ácido ou básico, só pode ser neutro. Lá na parte de equilíbrio químico, a gente vai voltar aqui para falar de coisas mais complexas, como constante de hidrólise. Como é que a gente calcula isso efetivamente? Mas eu não posso te libertar da inorgânica sem antes mostrar para vocês isso aqui, né? Porque muitas questões vão requerer de vocês. E não é difícil. No fundo, no fundo, não é difícil. Ó, os SAIS dependem muito do caráter do ácido e da base que os constituem. Por exemplo, funciona assim. Vamos supor que vocês vão fazer um sal. Basa. Base ácido, sal e água. E a base que tu estás usando nessa reação é a base muito fraquinha. Entretanto, o ácido é um ácido poderosíssimo. O caráter do teu sal, no final, vai ser um caráter ácido. Porque sempre predomina o caráter do mais forte. Então, quando a gente tem, ó, ácido forte e base fraca, o caráter do ácido é muito forte. Logo, o sal vai ficar impregnado de ácido. E isso vai gerar o que chamamos na química de sal ácido. Lembrando, pessoal, caso alguém esqueça, que os ácidos fortes mais populares são eixos. H2SO4, HNO3 e o HX. Tem outros, obviamente, né? Tem a regrinha de oxigênios menos hidrogênios. Mas eu tenho que ser também bastante direto e dizer pra vocês que os que caem efetivamente são sempre eixos. Certo? Então, se o ácido for muito forte, isso vai impregnar o sal, o seu caráter. O sal vai ter um caráter ácido. Se a base for fraca, ela não vai conseguir, digamos assim, neutralizar 100% a reação. Sempre predomina o caráter do mais forte. E a premissa, o recíproco, ela é verdadeira. Olha ali. Se o ácido for muito fraquinho e a base for muito forte, vai predominar o caráter do mais forte, que aqui no caso é a base. E bases muito fortes são bases de grupo 1 e também do grupo 2. Lembrando, por favor, que o grupo 1 é mais forte que o grupo 2. Então não é muito difícil, não. É só verificar a origem do ácido e a origem da base. Como não é impossível, é a coisa mais difícil que tem. Eu vou dar dois exemplos para vocês, inclusive um deles eu aposto que o tipo vai cair em A, em prova. O pessoal não está sendo demagogo, estou sendo franco. Esse aqui é o que mais cai. NaOH, está vendo? Presta bem atenção. Mais H2CO3. Essa reação é a reação é a que mais cai. Vai formar Na2CO3 mais duas águas. A URGS vai olhar para isso e vai te perguntar, qual é o caráter desse sal? Como é que eu vou saber? Sal é sal neutro? Não. Vamos lá. Essa base aqui, queridos, ela é forte ou fraca? Eu não faço ideia. Está escrito ali. Bases de grupo 1 e grupo 2 são fortes. O sódio está na primeira ou na segunda coluna? Então ela é forte. Forte. Pergunta, queridos. Esse ácido é fraco ou forte? Eu não sei ver. Está aqui. Sulfúrico, nítrico e HX. Ele é sulfúrico? Então ele é nítrico. Então ele é HX. Então ele é fraco. Exatamente. Genial. Fraco. Muito bem. Então, base forte, ácido fraco, sal com características básicas. Vai cair isso? Anota depois que me cobra. Está gravado. Sal básico. Eu aposto contigo que isso aqui vai cair. Por exemplo, eles vão perguntar Ah, e o solo gaúcho é horrível para o cultivo de uvas? Por que que aqui o vinho, por exemplo, Cabernet, o vinho Carmeneri, sei lá, Pinot Noir, Sirá, não é tão bom quanto os vinhos do Mediterrâneo, quanto os vinhos espanhóis, franceses? Porque o solo lá no Hemisfério Norte é muito básico. E o solo aqui no Grande Sul é muito ácido. Então a monocultura de certas uvas é horrível aqui. Porque não tem o mesmo solo, não tem os mesmos nutrientes. Então os produtores gaúchos, essa questão já caiu duas vezes na URGS. Eles usam carbonato de cálcio, que é o calcário, nas plantinhas para poder produzir uvas oliveiras também, que gerem gostos mais parecidos com o gosto, por exemplo, do vinho, do azeite de oliva, enfim, do Hemisfério Norte. Então isso é muito comum. E aí eles vão te perguntar, por que que tem que usar o carbonato de cálcio? Porque o carbonato de cálcio é um sal básico. Por que que o carbonato de cálcio é um sal básico? Porque ele vem de cálcio, que é grupo 2, base forte, e carbonato, que é ácido fraco. Outra coisa, vocês já tomaram eno-guaraná? Alívio já, obviamente. Gente, vocês sabem o que que é o eno-guaraná? É eno. Eno-guaraná é um sal de frutas. Não sem sal de frutas. Ele é um sal, se chama carbonato de sódio, esse que tu tá vendo aqui no quadro agora. Sabe pra que que a gente usa eno-guaraná? Azia, que é um excesso de acidez. Por que que tu pode tomar um sal pra combater a acidez? Porque ele é um sal o quê? Básico, muito bem. Não esqueçam disso. Bom, o que eu acho que pode cair agora por causa da... Enfim, de vários problemas, inclusive dos caminhoneiros. Vocês viram que a Corsã também alertou que poderia gerar problemas no tratamento de água. Porque ia faltar sulfato de alumínio, né? O sulfato de alumínio já caiu em prova várias vezes. Quem é apaixonado por isso é o Enem. Então talvez agora vocês... Por favor, não é presunção do professor, de novo. A pessoa só está tentando ser previdente. A pessoa tem toque, tu sabe disso. Eu acho que vai cair isso aqui, ó. E o Enem vai perguntar exatamente o que eu vou te mostrar agora. Tá? Ah, em algumas localidades do Brasil houve um corte no fornecimento de sulfato de alumínio. Aí eles vão falar sobre o sulfato de alumínio, que é um floculante, blá, blá, blá. E eles vão dizer assim. Colocar muito sulfato de alumínio na água pode mudar o pH da água? A resposta é sim. Pode mudar sim. Porque o sulfato de alumínio... Vamos ver se ele tem caráter ácido ou básico. Vamos fazer juntos aqui. Ó, ele vem de uma base, base muito fraquinha. Não entendi. Queridos, o alumínio está no grupo 1 ou grupo 2? Então ele é fraco. E o ácido? O ácido que tem ali é HNO3HX ou H2SO4? É H2SO4, sim ou não? Então ele é forte. E se ele é forte, sempre predomina o caráter do mais forte. Logo, esse nosso sal aqui vai ser um sal de caráter ácido. Portanto, a resposta da questão do Enem é o pH vai ficar ácido. Tem que controlar. Não posso ficar colocando muito sulfato de alumínio. Porque é um sal ácido. E a última que eu vou perguntar pra vocês, eu vou ver se agora a gente está mais esperto com isso. Se tu tem uma dieta rica em sal, rica em sal, tu pode ter azia por causa disso? Disso? Especificamente? Vamos lá? A base deu o NA, sim ou não? NA é de grupo 1 ou grupo 2? Base forte. O ácido gerou o CL. CL, HCL é H2SO4, HNO3. Ou o HX, que é HCL, HBR ou HI. Tem CL ali sim ou não? Ah, então deu um fofo, né? Fofo. Forte com forte. E forte com forte dá sal ácido? Então forte com forte dá sal básico. E se não dá sal ácido nem sal básico, que sal que dá, pessoal? Genial. Então esse aqui é um salzinho neutro, ok? Sal neutro, queridos. Parabéns, muito bem. Não caiam nessa. O sal de cozinha não altera o pH da água, não torna ele mais ácido ou mais básico, porque ele é um sal neutro. Ele vem de fofo. É o fofo ou o fraco com fraco. Seria se eu juntar as sílabas fra-fra, mas não faz sentido nenhum e é constrangedor. Então é melhor juntar fraco com fraco, forte com forte, que vai dar sempre algo neutro. Tudo bem? Então, queridos, essa é a parte de caráter dos sais, que infelizmente vai ser cobrado na parte de inorgânica, ainda nessa matéria infinita, como vocês bem estão vendo. Bom, tem mais alguma coisa? Sempre tem. Uma outra parte importante da inorgânica ainda é a classificação de caráter ácido básico. Ah, mas já acabou de dar isso. Como é que isso é importante? Já deu, não precisa de novo. Pessoal, tem como eu olhar para um líquido e saber se ele é ácido ou básico? Eu posso provar, por exemplo, eu cheguei num laboratório, faceiro, serelepe, maroto e trigueiro. Aí eu acho um frasco com líquido transparente na bancada. Eu posso provar? Por quê, pessoal? Porque tu pode morrer. Muito bem, é prudente. Vocês acham que os químicos, para descobrir as substâncias, eles provam? Não mais. Muito bem. Os químicos eram pessoas muito estranhas, pessoal. Ah, exatamente. Hoje em dia a gente descobriu, graças a muitas baixas na química, que é mais fácil tu usar alguns indicadores para ver se tem muito ácido, muita base, do que ficar provando, se queimando, perdendo partes importantes do corpo, digamos assim, e às vezes até comprometendo o organismo inteiro. Então, existem três indicadores que eu preciso que vocês saibam que são muito populares. Um deles, depois, a gente vai estudar a parte quantitativa, que é chamado de pH. O pH é muito fácil. Acho que todo mundo está habituado com o pH, todo mundo sabe direitinho o que é o pH, né? O pH é uma escala de acidez e basicidade que vai de zero até quanto? 14. E a metade do caminho é o 7. Entre 0 e 14, o pH é? Ácido. Entre 7 e 14, o pH é? Básico. E em 7, o pH é? Neutro. Nessa parte da inorgânica, a gente vai ficar só nisso, só na escalinha para poder verificar se é ácido ou básico. Quando entrarmos em equilíbrio químico, trabalharemos com os cálculos de pH para determinarmos com exatidão qual é o valor do pH de uma solução. Mas aí, por enquanto, é só isso que eles vão querer de vocês. Por exemplo, olha só. Vou mostrar aqui para vocês um clássico caso para a gente verificar isso. Por gentileza, queridos. Olhem só. Vou fazer aqui uma solução. pH, está vendo ali em cima? pH 4,5. Isso aqui é um ácido ou uma base? Porque o pH está abaixo de 7. Tudo bem? Agora, por que esse pH aqui é menor? Porque esse ácido é mais forte ou mais fraco? Quanto mais perto de zero, mais forte vai ser o ácido. E a base segue a mesma premissa. Ok? Entendi, querido. Esse é um dos fatores. Tem outro que é esse papelzinho aqui, você está vendo? Vocês conseguem enxergar esse papel ali? Sim ou não? Vocês viram que quando eu toquei ali, deixa eu botar ali de novo, eu botei ele na solução, ele mudou de cor? Vocês perceberam isso? O nome desse papel é papel indicador de pH e também tem um outro termo chamado de papel torna-sol. A diferença entre o indicador de pH e o torna-sol é que o torna-sol só faz duas coisas. E o indicador de pH tem mais nuances para vocês terem mais exatidão. Como o simulador não tem efetivamente o torna-sol, eu vou pedir que vocês imaginem que seja o torna-sol. Tudo bem? Como assim? É bem fácil de entender o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou botar em uma base, tá? Base. Olhem a cor do papel. Vocês podem perceber a cor do papel, sim ou não? Tudo bem? Tá. Eu vou botar em uma base aqui. Botei na base. Vocês viram que ele mudou de cor, né? Para que cor ele foi? Azul. Quando o papel torna-sol, presta bem atenção, torna-sol, se torna-sol, ele indica a base. Então, como vocês podem perceber no próprio livro ali, vou pedir para vocês fazerem essa marcação. Está escrito ali, ó, papel torna-sol, está vendo? Marca para mim, isso é bem importante. O papel torna-sol, sempre que ele se torna azul, está aqui, ó, torna azul. Circula isso bem grande, porque vai ser importante, ó. Torna-se azul. Ele torna-se azul sempre para bases. Então, eu vou colocar aqui para ti, ó. Papel torna-sol. Papel torna-sol. Ele se torna azul. Torna azul. Torna azul para bases. Mas, assim, ó, ele fica azul com bases. Isso é importante, ó. Torna-se azul. Azul com bases. Porque ele tem outra cor, tá, pessoal? Ele não pode ser azul. Porque se ele for azul, ele não vai se transformar em azul. Ele vai ficar azul de novo. Então, não indicaria nada. Então, ele precisa mudar a sua corzinha para azul. Então, ele se torna azul para bases. Para bases. Para bases. Então, se tu pegar esse papelzinho e botar em cima do teu sabonete, por exemplo, o teu sabonete senador, ele vai ficar azulzinho. Por quê? Porque o sabonete é básico, normalmente. Tá, e o outro? Ó, vamos olhar no simulador. Prestem bem atenção agora no simulador, tá? Olhem o caráter ali. Olhem a cor do papel, por gentileza. Vocês viram a corzinha do papel? Vou mergulhar, tá? Que cor ele ficou? Olha, ele se torna vermelho em ácidos. Então, por exemplo, uma questão que eu já vi cair era uma questão que dizia assim, ó. Ah, o papel torna só o azul é para bases. Todo mundo marcou que tá certo. Tá errado? Porque se ele já é azul, ele não vai se transformar em azul. E eu não vou saber se é efetivamente uma base. Pode ser algo neutro, que não vai mudar a cor dele também. Então, ele tem que ter uma outra coloração. Ele precisa ter uma outra cor para se tornar, por isso é tornar sol, se torna azul para bases, se torna vermelho para ácidos. torna-se vermelho para ácidos. Uma questão que ano passado eu chutei um monte e errei. Não sei como é que o Enem não fez isso ainda. É lamentável. Então, aí, ó. Se alguém do Mac me ouvir, talvez agora eles vão... Eu acho que é só questão de tempo. Eu não sei como não caiu isso ainda em prova. Que é essa coisinha aqui chamada repolho roxo. Pessoal, isso aqui é um clássico de experiência de colégio, assim. Ensino fundamental, a gente faz um monte. Presta atenção nesse vídeo aí. Pode fazer em casa. Até lavando a louça, se um dia vocês forem lavar a louça. Eu sei que vocês agora estão abdicando de lavar a louça. Que pedem assim, a flor vai lavar a louça. Pai, eu estou estudando. Pai, daí tu tem alforria, livre-arbítrio, tu pode fazer o que quiser. Então, muita gente se aproveita desse momento ímpar da vida. Mas se um dia vocês forem lavar uma louça que teve repolho, e tu puser no repolho ali, ó, limão, tiver alguma coisa com limão, ele vai ficar com uma cor. Se tiver detergente, ele vai ficar com outra cor. A mesma coisa acontece com suco de uva. Se vocês, por exemplo, botarem no restinho de suco de uva do copo detergente, ele vai ficar com outra cor. Ó, repolho roxo no limão, tá vendo? Ele muda de cor. Qual é a cor do repolho roxo na água, pessoal? PH7. Roxo, né, pessoal? Por isso que é repolho roxo. Essa pode ser uma pegadinha, como tu pode ver ali, roxinho. Então, ele fica vermelho, avermelhadinho quando tem ácidos. Isso é bom, né? Porque vai de encontro ali com o que a gente estava vendo com o torna-sol. E vai ficando mais frio, né? Quando tem bases. Ele chega bem ao azul ali. Tá? Então, repolho roxo não caiu ainda. E eu acho que vai cair. Porque a experiência que a gente faz com criança no ensino fundamental em ciências, a gente chama as crianças, as crianças vão na feira, pegam os repolhos, as mães odeiam, os pais, assim, têm ódio dessa experiência, ficam sugeradas, desgraçadas, crianças sujas de repolho, que elas menos fazem a experiência. Mas você pode fazer em casa também isso. Faz ali com um suquinho de uva, alguma coisa. Ele é um bom indicador de pH também. Tudo bem? Repolho roxo também pode mudar o pH. E a última, que tem um nome esquisito, mas esse nome a gente tem que guardar aqui, ó, no coração, até a prova. Eu estou falando de quem? Exatamente. Não perde o que tu vai enxergar agora no quadro, ok? Olha o que eu vou te mostrar ali, pelo amor de Deus. A fenofitaleína é uma solução. O Enem já cobrou várias vezes. Ó, tu pinga ela e ela vai ficando rosinha. Se isso aqui for o quê? Base. Ela fica rosa com base. Tem um bilhão de experiências diferentes. Tem uma experiência que é clássica, deixa eu dar um pause ali, ó. Tu viu que o rosa está sumindo? O que eu estou jogando aqui? O Enem fez uma pergunta uma vez. Ah, jogaram fenofitaleína numa solução e ela ficou rosa. Ficou rosa é o quê? Base. Aí riscou-se um fósforo sobre a solução e o rosa foi sumindo. O que que tinha no fósforo? Ácido. Por quê? Porque no fósforo, pessoal, um dos produtos da queima é o gás carbônico. E o gás carbônico é um óxido ácido. Muito bem. Então eu tenho um monte de experiência aqui no YouTube. Eu descobri isso agora quando eu fui buscar esse vídeo. Que é assim, falando na fenofitaleína. Ah, eu sei. Químico é meio estranho. Tá? Aí ele fala assim, aí começa a cantar ali na solução de fenofitaleína. Tem uns que começam a soprar. Então tu pode pegar qualquer uma aí do que é vinho. Começa a cantar. É uma coisa bacana, assim. Vai cantando, assim. E aí conforme tu vai cantando, tu vai mandando o CO2. Mandando o CO2. Então, pô, tu vai lá, sei lá, vai falando perto da fenofitaleína, vai enchendo de CO2 nela. O que vai acontecendo com a cor dela? Vai sumindo. Ela vai desaparecendo. Porque a fenofitaleína fica rosa com base. Neutros e ácidos, ela é totalmente incolor, como vocês podem perceber aqui no videozinho. Tudo bem? Então, por gentileza, queridos, a fenofitaleína, ela é orconcura em química. A gente usa pra tudo. Olha, o repolho roxo pode ser que de novo eu me estrepe. É o R. Mas a fenofitaleína vai cair. Isso é fato. Ela sempre cai. E é sempre interessante lembrar que ela fica rosinha com base. Rosa com bases. Então, cantando na fenofitaleína, falando na fenofitaleína, vai ter uma coisa bem, bem clichê e bem assim, sabe, cafona numa questão que vocês vão fazer, cuja resposta é a cor somi, porque tem inserção de ácido. Tudo bem? Bom, encerraremos, então, esse conteúdo infinito, falando dos três tipos ou teóricos que classificaram ácidos e bases. Algumas questões dentro de inorgânica também falam um pouco sobre classificação de ácido e base. E essas classificações, elas foram criadas ao longo do tempo por vários e vários teóricos. O primeiro nós já vimos, que foi o Svan Arrhenius. Então, eu vou montar uma tabelinha pra vocês aqui. Eu vou montando a tabelinha e vou explicando conforme as figuras do livro vão aparecendo, ok? Só pra gente fechar aqui. Certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, é bem importante. E como vocês estão vendo, pessoal, a gente já teve muito tempo de inorgânica, porque, é fato, é uma matéria gigantesca. E como eu falei pra vocês, mesmo que inorgânica não caia com a mesma contingência que química, orgânica, estequiometria, se o aluno vai muito fraco em inorgânica, não dá pra fazer, por exemplo, mais de 20 na prova da URGS, que é algo super fácil de fazer depois de se preparar como vocês estão se preparando. Não dá pra, sabe, como o pessoal agora fez aí nas provas da, pô, parabéns, fiquei super feliz, da UBRA, da UPF, 7 de 8, 6 de 7, não dá, pessoal. Infelizmente, se tu vai com uma inorgânica muito rala, a gente tem falta de fundamento. E essa parte é uma parte também chatinha, que é a parte de teorias ácido-base. Pra tentar organizar e deixar o trabalho de vocês mais simples, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o nome do teórico, ok? Teorias ácido-base. E a gente vai apenas lembrar pra cada um deles o que que é ácido pra esse cara, o que que é base pra esse cara, ok? Então eu vou escrever aqui um quadrinho pra ti, super pequeno, isso é tri importante, muito importante. Ácido. E do lado, base. Base. Ok? E a gente vai colocar o nome dos três. Do Arrhenius, que é o mais fácil de todos, Esvan Arrhenius, de dois que produziram a teoria juntos, chamados Bronsted e Lorry. Bilhetinho agora, querido? Tem como ser depois? Pode ser? Obrigado, só porque a gente tá gravando. Bronsted. Obrigado, Vicky. E o Lorry? Que bilhetinho do que, meu som? Sedução, meu som? Mas que coisa. E Lillis? Um, dois, três. Lillis. Aqui tem o Lillis, ok? Fechando a nossa... Aqui o Lillis, fechando o nosso quadrinho. Pessoal, assim, se não fosse importante, eu juro que eu jamais ia te incomodar com isso. Mas é. Então façamos assim. O que é ácido pra Arrhenius? O que é base pra Arrhenius? Vamos começar devagarinho. Para Arrhenius, ácido é todo mundo que produz H+. Produzir o H+, em meio aquoso, é ácido. Base pra Arrhenius é todo mundo que produz OH- em meio aquoso. Então base de Arrhenius é OH-. O problema é que o Arrhenius é o mais limitado de todos os três teóricos. pensemos assim, né? Vamos tratar o Bronsted-Lowry como a gente trata, por exemplo, duplas sertanejas, tipo Jorge Mateus, que é uma pessoa só, né? O Sandy Junior, na minha época, também era um ser humano só. Então a gente vai tratá-los como se fosse uma entidade. Certo? O Bronsted e o Lowry, que fizeram a teoria simultaneamente, publicaram, eles disseram o seguinte, o Arrhenius é muito limitado. Existem outras coisas que não têm OH e são bases também. E aí eles criaram o que chamamos de teoria protônica, que é essa teoria aqui. O professor colocou bem bonitinho ali, bem claro no livro, pra gente poder ter menos trabalho aqui nessa parte. O Bronsted e o Lowry, eles perceberam que nas reações químicas, desculpa, querida, algumas substâncias não tinham OH e se comportavam como bases. E eles começaram a verificar quais eram as características dessas substâncias pra serem classificadas como bases. E aí eles perceberam uma coisa muito interessante. Por exemplo, olhem por favor a amônia na página 42 do livro de vocês. É muito importante que vocês olhem essas bolinhas ali que elas vão ser super didáticas pra tua compreensão. Vocês estão enxergando a amônia aqui, querido? Sim ou não? NH3 aqui, ó. NH3, sim ou não? Tá. Vocês viram quantas bolinhas tem ali, quantos hidrogênios tem ali? Três, sim ou não? Tá. Quando reage com HCl, viu só? Como é que ficou a amônia? Deixa eu contar os hidrogênios. Um, dois, três. Todo mundo consegue enxergar na página 42, quatro hidrogênios ali? Tá. Então, vocês podem concordar comigo numa coisa? Olha só. Vocês concordam comigo que esse quarto hidrogênio veio daqui? Do HCl que deu uma bolinha branca pra essa bolona azul aqui? Sim ou não? Pois então. Foi isso que Bronsted e Laurie disseram. Base e ácido são diferentes aqui pra eles. ácido pra Bronsted é toda a espécie que doa o H+. Ah, mas é igual. Calma. Eu sei. Mas olha a base. Base pra Bronsted é toda a espécie que recebe o H+. Aqui pra Bronsted não tem mais OH-. Bronsted e Laurie inventaram a teoria protônica porque H+, é um próton. Então, eles disseram que o H+, indo e voltando é uma maneira de determinar quem é básico e quem é ácido. quem doa o H+, sempre se comporta como ácido. Tá vendo? Quem recebe o H+, sempre se comporta como uma base de acordo com Bronsted e Laurie. O problema é que essas reações como elas acontecem dentro da água elas são reversíveis. Então, elas ocorrem nos dois sentidos. Portanto, vocês podem lê-la no sentido para a direita e também no sentido para a... Então, faz esse trabalho de inversão comigo. Vamos fazer uma inversão? Faz uma inversão comigo aqui. Vamos inverter. Olha agora ao contrário. Olha ao contrário. Quantos Hs tem nessa bola verde? Quantos Hs tem na bolinha azul? Tá. E depois que a reação aconteceu, tem H na bolinha verde? Então, a bolinha verde ganhou um H. Sim ou não? E se ela ganhou um H, ela tem que ser uma base. Porque para Bronsters, todo mundo que ganha o H é uma base. E se essa coisa que deu um H para ela, ela é um ácido. Porque para Bronsters, todo mundo que doa um H é um ácido. Então, essa é a teoria, pessoal, de pares. Isso é importante, tá? Par, ácido, base, conjugado. O que é um par, ácido, base, conjugado? Todo mundo que foi base uma vez na vida, depois vira o quê? Ácido. Isso é um par. Par conjugado. Todo mundo que foi ácido uma vez na vida, depois vira o quê, queridos? Base. Essa é a teoria que as provas mais andam cobrando ultimamente. Infelizmente, a gente tem que saber muito bem. E é a doação e o recebimento de H+, é só isso. E, por favor, eles não fizeram a teoria deles basados em nada. Eles perguntaram assim, pô, como é que a amônia neutraliza ácido? Como é que ela reage com ácido se ela não é uma base? Não tem o OH. Aí, eles se alertaram. Ah, talvez não seja só o OH que defina a base. O que que a amônia faz para reagir com o HCl? Ah, ela doa, ela recebe um H. Ah, então, base é quem recebe um H. e aí se criou uma teoria. Oi, querida. Brancas. Então, ele ganhou um H. Quem ganha é uma base. Bases recebem o H. Sim, se tu olhar a reação, olha a flechinha para a esquerda, ela está acontecendo daqui para lá. Se tu olhar daqui para lá, a Vicky, a bolinha verde ganhou um H. Então, se ela ganhou um H, querida, ela é uma base, pois as bases recebem os hidrogênios. Tudo bem? Deixa eu fazer uma perguntinha bem fácil para vocês. H mais e OH menos são íons, né? Tudo bem? Todo mundo concorda com isso, sim ou não? Tudo bem? Então tá. O H mais é um cátion, sim ou não? E o OH menos é um um O Gilbert Lewis, em 1929, vou postar para vocês um artigo muito legal ali da Química Nova na escola, que fala de todas as teorias ácido-base do século XXI. Tem várias outras, tem a teoria ionoprotônica, tem a teoria de um russo que ninguém deu bola e é mais ampla ainda que a de Lewis, é muito bonita por sinal, mas a mais popular e a gente usa ela como final, assim, infinitude de caráteres ácido-base, é a de Lewis. Porque o Lewis falou e pensou assim, ó, vem cá, por que que só o cátion H mais é ácido? Por que que só existe um cátion, desculpa, perdão, um cátion ácido? E os outros cátions são o quê? Aí ele trouxe a teoria dele, os outros cátions também são ácidos. Por que que só o ânion OH menos é básico? Aí ele disse negativo, todos os ânions são básicos. E aí ele criou a teoria de que cátions são ácidos, ânions são básicos, que é a teoria do par eletrônico de Lewis. Essa é a teoria mais chata que tem, porém ela cai eventualmente e eles não têm dó nem pena dos alunos. Então eu vou anotar isso pra vocês, não é difícil não se a gente guardar a regra. Pra Lewis funciona assim, toda espécie que é básica, ela tem muito elétron sobrando, como por exemplo o OH menos. O OH menos, queridos, é um O com H e olha quantos elétrons ele tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha quanto elétron o oxigênio tem sobrando ali, tá vendo? Viu isso? Ele tem muito elétron sobrando. Aí o Lewis pensou, pô, eu inventei essas bolinhas de X, eu vou usar essas minhas bolinhas de X pra descobrir ácido-base também. Vou ficar mais famoso ainda. E foi o que ele fez. Ele viu que todas as bases tinham muitos elétrons sobrando. Muitos. E os ácidos, olha o H+, quantos elétrons tem sobrando no H+. Não tem nem elétron no H+. Aí ele falou, então, ácido é pobre de elétron, base é rica de elétron. E aí ele criou a teoria. Quem são as bases de Lewis? As bases de Lewis são as espécies que doam o par de elétrons. elétrons. Elas doam... Elas doam... Ah, desculpa, aqui a coluna do ácido, perdão. Os ácidos de Lewis, queridos, resgatando o discurso, perdão, pode xingar o educador, eles são as espécies que recebem, recebem o par de elétrons. elétrons. O par eletrônico. Porque a teoria do Lewis é a teoria dos pares de elétrons, como a gente viu lá nas ligações químicas. Então, para ele, o ácido tem que ser uma espécie carente de elétron, porque H+, não tem elétron. E não é difícil de entender isso, pessoal. Claro que sim, é impossível. Não, olha só, eu te dei vários indicativos para construir um raciocínio comigo. H+, não é cátion? Sim ou não? Cátions não têm poucos elétrons, porque perderam elétrons sim ou não? Então, o Lewis pensou assim, H+, é cátion, cátion tem pouco elétron. Logo, todos os cátions são ácidos, todos os cátions têm poucos elétrons. Foi isso que ele fez. Tudo bem? O H-, não é ânion, sim ou não? Ânions não têm muitos elétrons, sim ou não? Então, ele falou assim, todos os ânions são bases, logo, bases têm muitos elétrons. Só isso que ele falou. Então, os ácidos recebem o par eletrônico, e as bases doam o par eletrônico. Doam o par de elétrons. É impossível entender isso. Queridos, não é. Para Lewis, se for um cátion, é ácido. Só isso. Para Lewis, se for um ânion, é básico. Só isso. É muito fácil mesmo. Na minha opinião, é que normalmente a gente, quando aprende isso, se preocupa muito com os detalhes e com a profundidade da teoria. Mas quando eu percebi na faculdade mesmo que era só isso, ah, não acredito. Era muito fácil. Não errava uma. É muito simples. Quem é ácido de Lewis? É o cátion. Cátion. Assim. Sempre vai ser o ácido de Lewis. E se ele é cátion, ele tem pouco elétron, é pobre elétron, ele só pode receber. Quem é a base de Lewis? É o ânion. É rico em elétrons? Só pode doar, então? Ânion. Dessa forma. Ah, mas aqui não tem cátion e ânion? É, realmente. Verdade. Isso acontece. Muitas vezes, eles não demarcam os cátions e os ânions. Mas é muito fácil de perceber quem é o ácido e a base aqui. Quer ver? Quem é que tem elétrons sobrando, pessoal? Como é que eu vou saber? O boro, ele tem três elétrons. Ele compartilhou os três. Tem elétrons sobrando? Na amônia, não tem um PEL aqui? Então, se essa reação aconteceu, ela acontece, obviamente, segundo Lewis, é porque a amônia é uma base, pois ela tem elétrons sobrando, e o BCL3 é um ácido, porque ele não tem elétrons sobrando. Essa é uma reação mais difícil, eu fiz de propósito para colocar para vocês, para vocês verem isso. Segundo Lewis, a amônia dá os elétrons para o boro, formando essa ligação aqui, gerando uma reação ácido-base de Lewis. Então, para Lewis, quem doa o par de elétrons é uma base, quem recebe o par de elétrons é um ácido. Só quem pode doar o par de elétrons é quem tem elétrons sobrando. Só quem pode receber par de elétrons é quem não tem elétrons ou não tem elétrons sobrando. Então, como é que eu vi que a amônia é uma base? Muito fácil, porque a amônia tem um par de elétrons livres, um pé sobrando. Então, ela pode doar esse pé com facilidade. Como é que eu vi que o BCL3 é um ácido? Muito fácil, porque o boro não tem elétrons sobrando, não tem mais elétrons sobrando, então ele não pode dar elétrons se ele não tem. Ah, mas e aqui tem cátion e ânion? Não, a gente tem que falar de ácido de base antes da reação, né? O produto já é outra coisa. Se tu for analisar o produto, que é uma outra substância, aí sim, a gente vai entrar na mesma premissa que antes a gente fez ali com o Bronsted Lowry. Aqui, o BCL3 e o NH3 são, respectivamente, ácido e base para Lewis. Os ácidos são cátions e as bases e as bases são ânions. Muito bem. Porque, ó, é como o professor falou, o H⁺ não é um cátion? Sim ou não? Então, o Lewis falou, por que que só o H⁺ é o único cátion que é ácido? Ele falou, não, os outros cátions também são ácidos. Como a gente falou, para alguém receber par de elétrons, tem que, não pode ter elétrons, né? Então, tem que ter falta de elétrons. quem é que tem falta de elétrons? Os cátions. Para alguém dar elétrons, precisa ter muitos elétrons. Quem é que tem muito elétron? O ânion. Então, seguindo essa mesma lógica, como eu havia dito antes, ó, H⁺ cátion ácido, OH- ânion básico. Então, o Lewis só pegou e aumentou essa regra. Ele falou que todos os cátions se comportam como ácidos e todos os ânions se comportam como bases. Porque os cátions só podem ganhar elétrons dos outros e os ânions só podem doar elétrons para os outros. Tudo bem? Então, como o professor falou, nos nossos reagentes, olhando para os reagentes aqui, a gente percebe que o NH3 doou o par de elétrons para o BCL3. Então, o NH3 é a base de Lewis e o BCL3 é o ácido de Lewis. Tudo bem? É impossível entender isso. Na verdade, é bem fácil, pessoal. Olha só, vamos supor que vocês tenham CO2 mais, ó, vou fazer uma outra, LIOH. Isso é muito comum. Eles adoram fazer essas coisinhas. E eles te perguntam assim, ó, ah, de acordo com a teoria de Lewis, quem é o ácido e quem é a base aqui? normalmente é isso que vai acontecer na prova, né? Mas aí eu vou trazer uma grande informação para vocês. As teorias, elas não se contradizem, elas se complementam. Então, por exemplo, se uma base é uma base de Arrhenius, ela vai ser sempre uma base para qualquer outro teórico, porque base é base. Quem é que é base ali, pessoal? Esse aqui. E se esse aqui é uma base, quem é que é ácido aqui? CO2. Só isso. Tá, mas e como é que o Lewis explica isso? É fácil? Como eu falei para vocês, ó, L-I-O-H. Prestem atenção, o oxigênio não tem um monte de elétron livre aqui? CO2. CO2. Quantos elétrons livres o carbono tem? Nenhum. Sempre quem tem pé é base. Quem não tem pé é ácido. Sempre quem tem elétron sobrando é base. Sempre quem tem elétron faltando ou zeradinho é ácido. Os pobres em elétrons são ácidos, os ricos em elétrons são básicos. Basicamente foi isso que o Lewis falou. Tudo bem? Eu me fiz entender, vocês entenderam isso? Então, essas são as teorias ácido-base que existem. A gente vai usar um pouco disso na orgânica também. Eu sei que é chato, mas assim, vai cair, infelizmente. É meio que assim, loteria, eles rodam ali a rodinha, qual delas vai cair? Vai cair no Enem, vai cair na URGS, vai cair. Tá, pessoal? Oi, 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 sim, tá certo? Negativo. É, porque tipo, ele recebe? Ele recebeu, tem que corrigir o tempo verbal. Ah, ele recebeu, é tipo, por isso que ele vai poder doar? Isso, porque ele já tem sobrando, ele já tem bastante elétron. Então, se ele tem bastante elétron, porque como tu disseste, ele recebeu, querida, ele pode doar pra alguém. Funciona assim. As três são meio a coisa. Sim, sempre meio a coisa, exatamente. E as três se complementam, né? Normalmente as provas adoram fazer uma figurinha, que é essa aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo pra ti. Não as provas, né? Mas, enfim, os livros adoram fazer isso, ó. Lewis é o mais amplo, Bronsted é o intermediário e o mais limitado é o Arrhenius. Então, ficaria assim. Mas todos eles se complementam. Uma base de Lewis, ou, desculpa, uma base de Arrhenius é uma base de Lewis também. Um ácido de Arrhenius é um ácido de Lewis também. Tudo bem? Então, não é difícil, acreditem, é super fácil. Quer ver uma questão que foi bem complicada esses tempos que caiu na prova da CAF? Assim, ó. Caiu isso aqui. AG+, mais FE CN menos 2. Assim. E perguntavam, isso aqui é um sal complexo, uma coisa que nem se dá no ensino básico. Quem é o ácido e quem é a base? De Lewis. Vou sugerir que vocês leiam ali na tabelinha pra, né? Quem é ácido aí? Cátions são ácidos. Quem é a base? Ânions são bases. Só isso. Tudo bem? É bem fácil mesmo. A orgânica também vai ter um monte de cátion jogado lá e ele vai te perguntar, ah, tal composto atuou como um ácido de Lewis. Peraí, é cátion? É, ácido de Lewis. Porque se H+, é cátion e é ácido, todos os cátions são ácidos. Tô fazendo aquela lógica... Tchau.